Ela bebe cerveja e fuma maconha Que é a lua de mel, Fernando de Noronha Cê posta uma foto, me causa insônia E quando eu tô no baile as outras passam vergonha Só no meu cordão tem mais de um que lá Ela olha pra mim, acha que eu sou envolvido Gata, você é a razão do meu libido Cê é muito gostoso, com o piercing numa amiga Quem quer roupa da Forever? Só anda atrás, já dá de Nike Rebocando no Instagram, lei disse, cê é montagem Rebocando na minha frente, porra, e é sacanagem Nike, tive os pratos a cabeça